Beleza, droga Será que sou 2 pra poder passar raiva morrendo? Ué, vocês não gostam que eu passe raiva? Então vamos passar raiva, velho Tenho que zerar esse jogo mesmo, tá em andamento no canal Foi mó tempo, eu não termino Então a gente vai zerar essa bagaça, velho Mas como é que eu pego esse negócio sem morrer horrivelmente? É, eu vou morrer muito, né, velho Será que vale a pena? Não vale a pena, mano Tente atacar Ok, muito obrigado Ainda bem que temos players que dão dicas Senão já ia morrer Ó, vou ter que entrar aqui, né Talvez dar a volta na casa, serve pra alguma coisa Além de vir o capeta atrás de mim Susto, meu varzeiro Desculpa aí, mas eu tô entrando pela saída, hein Dá licença Ih, rapaz, dá licença que tá mal disfado o negócio aí, minha filha É Tem algum baú daqueles malditos aqui Tei, não é um mímico Então abre Eletricidade na água Pois é, super efetivo, pô Nunca jogou Pokémon? Tá bom Então vamos entrar pela frente, né Senão a gente vai assustar a dona da casa aqui Dá licença, minha filha Tô entrando É... o que temos aqui? Dá licença Então vai lá fora, minha filha É... E por que devemos? Porque nós nunca irá Você procura o reino Vendrick? Mas o que é um reino, depois de tudo? Nós não sabemos nada do mundo fora Justo Parece que eu matei todos eles, então adiantou muita coisa Sim Sim, eu quero sair daqui Oh, muito obrigado O que você vai me dar? Pedra suave Ah, esse aí você já falou, minha filha, tá gaga já Tá bom, minha filha, você já falou isso Seguindo meu caminho para a vitória Caraca, tem muita gente ali na frente, velho Calma aí Rapaz, é isso que eu tenho medo Olha essa água aqui, velho Como é que você vai saber onde você pisa? Pelo que eu lembro, se você usar uma tocha fica mais fácil de enxergar Deixa eu ver É... se você... Ai! Capeta! Caraca, velho Nem vi o bicho vindo, mano Olha como é mais fácil de enxergar, velho Vamos lá ver mais um capeta Venha, 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 venha Venha, vem em frente Vem em frente Vem em frente Vem em frente, criatura Ih, rapaz, ele veio mesmo Alguém mais? Valeu Ah, tem muita joia da vida, né, velho Ih, ela voltou a cantar, então os bichos vão dormir Top, então tá seguro de andar, teoricamente Pelo menos por enquanto, né? Tei! Plau! Vlatingas! Escuro dragão adormecido Acorda aí, ô vagabundo Vixe, como é que eu vou minar naquele cara ali, velho Opa, opa, um me viu, um me viu Ha! Pegadinha do malandro Zane quase voou da cadeira Quase, velho O bicho veio do nada, velho Alma de morto-vivo, tocha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Me em frente Vlau! Tau! Flame! Mais um escuro dragão Eu devia estar gastando flecha Devia estar matando eles na porrada, né Devia estar perto Na verdade é que tem uns aqui que eu tenho certeza que tá no fundo, velho Só de sacanagem Precisa ir lá bater neles e morrer Ou não, né Aparentemente não Então TEI! 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 Bicho feio da moléstia, mano Mentiroso em frente, mas não tem ninguém aqui, velho É, um lugar de veras, muito bonito Hummm, lembrei dessa região Lembrei, lembrei É, tem umas magas ali ó Aquelas ali Que elas são um saco Então você tem que fazer o que? Atirar nelas Basicamente Até que elas parem de jogar magia em você Porque elas ficam jogando magia sem parar Essa é a magia Socorro! Para, minha filha Você não tá mais... Caraca, velho Você nem tá me vendo mais, velho Não, não, não Tem problema assim, tem problema assim Desvia 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 de um Desvia do outro Tlau Tlau Acertou a magia dessa maldita Vlau Está terminando, Anakin Eu tenho o Haya Ground Ha, ha! Cadê a outra? Ah, tem um bicho do capeta aqui Tem outro lá atrás Headshot 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 Eu falo muita referência no meu dia-a-dia, desculpa, eu não consigo evitar Ei, caraca, como é que você não tá... Ae, pegou Caraca, ele é muito inteligente, ele pegou cover Ixi, o meu cara nem começou a sambar do nada aqui, não tô nem mexendo com o controle Pararapapá Ah, parou Só porque eu comecei a cantar, desgraçado Eu acho que aqui dá pra andar Ai, meu Deus, que medo Caraca, eu vou ter que pular, velho Não! Ai, que susto Mano, tem um cara ali, velho Será que vale a pena? Essa é a pergunta que o jogador de Dark Souls sempre faz Você vê um inimigo parado no meio do nada Você imagina Será que vale a pena enfrentar ele? Porque, meu Ou você mata Ou dá muito errado Será que eu consigo fazer ele se matar? Vamos ver Acho que não, ele é muito inteligente pra isso Mano, mas onde que eu... Ih, essa aí, Fendali Essa aí Me enfrente, criatura das trevas Ou não? Tal... Tal... Tem... Esse aqui é um dos primeiros boss do jogo Depois ele vira, tipo, um inimigo comum Ai, mano, para de me empurrar, velho Aqui é perigoso Não dá pra brincar disso Para de me empurrar Corno Isso, pulou pra trás Não, pulou pra trás E aí Eita, caraca O bicho tá puto, mano Calma aí, mano Na moralzinha Pegadinha Tomou Oh, oh, oh Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Você não sabe? Você não sabe? Nem eu, não sei Vou quebrar um negocinho aqui pra me curar Enquanto você brinca aí Não! Eu parei pra me curar e me ferrei mais do que eu queria Ih, rapaz, acabou a minha mana Caracas, meu parceiro Ai... Ai... Nossa... Oh, foi Mais uma casinha aqui Acho que essa moça tá com um problema aqui, hein Não é a mesma, não Deixa eu fechar aqui, dá licença Boa tarde, senhora Vixe, virou pó, mano Thanos passou aqui Eu falhei Também falhei, aparentemente, né Chefe Opa Brojanglis É um jogador esse aqui, hein Me ajuda aí, meu consagrado Eu e você, tu e eu Não tenho medo de pedir ajuda não, velho Não sou tão orgulhoso assim Adoro ajudar as pessoas do jogo também Olá, meu consagrado Olá, meu consagrado Como é que você está? Como é que você está? Praise the sun Você está aí, cara? Alô? Acordou, beleza Vamos lá Vamos lá Guys Demônio da canção Olá Não quero, obrigado Obrigado Este sapo é muito feio Caraca, me deu um tapa, mano Caraca, pegou mesmo assim, velho Abra a cara Caraca, pegou mesmo assim, velho Dois Agora para a outra mão Esse golpe é diferente Nem tanto Me enfrente, criatura Não fuja Seja covarde Caraca Não Meu amigo, não Largue ele, criatura Eu te salvei, meu amigo Nada, não tema Abre essa cara feia aí, vai Ih, rapaz Quase, quase, quase Abriu de novo, abriu de novo Ah, vindo uma pirueta aí, otário Chave do enclausurado É, rapaz Está me tirando, velho Obrigado, amigo Você é um amigo Cripta dos mortos, dos vivos Vai Ok, tchau Tudo bem? Isso aí Isso aí eu gosto de falar, velho Isso aí eu gosto de falar, velho O Zenki está indo para o submundo Quase isso É o Balrog Acho que é, velho Será que eu estou em Moria, né? You shall not pass O que me motiva é zerar essa desgraça Andando na lava como se não me importasse para você E aí Yes O final Tá bom meu filho, deixa eu usar a fogueira aí, na moral O que te motiva a jogar do Ark Souza? Zerar Já que eu sinceramente não entendo a maior parte da história do jogo, mas a gente entende um pedacinho dela pelo menos Zan, como chegar na cremosa? Fala, a tática infalível Mano, chega dando uma pirueta carpada dupla e para de frente pra ela com as mãos plantando bananeira Se ela não ficar impressionada, meu amigo, ela não se impressiona com nada e você desiste É o conselho que eu te dou Boa tarde, clã Em frente, minha lâmina Ou não Caraca, mano Beleza, eu vou embora aqui Dá licença, eu vou embora Dá licença, eu vou embora Dá licença, eu vou embora Pronto, voltei Desculpa a demora aí Como que não morreu? Caraca, ele ia me jogar pro outro lado, pro lado da lua agora Calma, Anny, acabei de chegar em um novo lugar Acabei de matar um boss Tem uma escadeta aqui Ele não quer enfrentar só a lâmina, por isso dois escudos, faz sentido Não tinha pensado dessa forma, me senti um monstro agora por ter matado ele Oh yeah Fogueira Yo, yo Meu irmão Peguei um atalho aqui sem querer Amigo, socorro Vivo, fantasma Então morte em frente Aqui é só assim ó Vlau Aí você vem aqui Aí tal Vai começar a ressuscitar os White Walker aqui Aí você vem e desvia Aí você não pode tocar no sino Porque o sino atrai mais inimigos Então o que que você faz? Você quebra aqui ó Plau Aí você vem aqui Pega o item Aí vai vir esse cara pra ligar o sino Você não deixa Na verdade aqui é assim ó Você ruxa YOLO Não tem que matar nada Você ruxa Tchau Vai começar a nascer essa desaparição aqui E se você ficar aqui tentando matar todos, meu amigo Boa sorte Eu sinceramente não recomendo Que sala grande sem nada O usurpador veio me desafiar Venha criatura Você mal sabe o poder que eu tenho Você é o meu desafiador Pois venha Tome uma, tome duas Tome três Tome quatro Você tem os amiguinhos Isso não é permitido num duelo Está morto Tem um fantasma te ajudar também Morra Morram todos Ah é um player invasor Então esses que tem um nome assim com título Normalmente é só a máquina mesmo Se for player a invasão acontece tipo do nada Com os nomes bem mais bizarro né Ah que maravilha hein Ah é verdade velho Esqueci de ter um maldito que fica aqui embaixo Aquele apita merda do sino Desgraçado Desgraçado aqui ó Aí você mata um e nasce outro para bater no sino de novo Agora já deu tudo errado meu querido Agora ou eu passo correndo ali Aqui Parece que tem um cavalo de dragão e dois pequenos Sei lá eu vou tentar puxar Opa Já vi que tem um cara que está vagando por aqui E lutar comigo aqui E lutar comigo aqui Agora não tem mais ninguém para apertar o sino lá não Se aquele invasor fosse um player meu deus ele é ruim É tipo eu quando vou invadir alguém Ou me defender de um player Não sei dar parry Sem fazer nada Caraca Uma roupa está explodindo sozinho ali velho Calma aí cara Mira em mim Morra Nasgul Achei de estar escutando alguém falando alguma coisa aqui Mas é meu vizinho gritando Inseto acima Tente atacar Atacar quem velho Oh my freaking god Caraca ele está soltando magia ainda Boa tarde Yuri Acho que é tarde ainda Então vou tentar puxar um de cada vez lá Ou só esses dois e deixar o outro por ultimo O que é que ele fica em casa? O que é que ele fica em casa? Que é a verdade? Que é uma coisa que ele fica a doida O que é que ele fica a doida? Que é uma coisa que ele fica a doida? Não adianta dibrar Se dava pra dibrar, eu já estava dibrado Talvez a gente estava num lugar apertado Agora não Agora eu posso bater livremente Ih rapaz Ih rapaz, calma Pegadinha pô, calma aí Deixa eu usar um negócio aqui Calma Eu esquivo tudo errado né velho Espero que depois que eu consiga zerar os 3 jogos Eu aprenda a dar parry Porque eu não sei dar parry E é tipo um negócio extremamente útil no jogo Está morto rapaz Bate no gordão Aqui Algo notável Calma Primeiro a gente tem que verificar se não é mímico Tem que dar um tapa no baú Aí você abre Não pode se precipitar assim Se não é um mímico Ele te dá um abraço aí você morre E aqui E aqui Não é mímico Se você me lembro bem Se você me lembro bem Era para ter um negócio de invocação aqui Embora eu não estou achando aonde Será que eu tinha que falar mais com o cara dos fantasmas lá? Tente atacar Tente atacar Realmente parece que tem alguma coisa aqui Porque está dando colisão Aqui eu me lembro que tinha mesmo um negócio para invocar aqui Acho que eu tenho que falar com o fantasma mais lá Deixa eu voltar para ver se consigo Porque não está aparecendo um negócio de invocação dele aqui velho Não vou me causar ajuda Eu lembro que tem uma ajuda aqui Está aparecendo aqui Ah lá Falei caramba Guarda a sepultura Chega aí meu consagrado Ajuda eu mano Por favor Por favor Acho que é um boss Oh yeah Oh no Acho que eu lembro quem é Oh no Quem ousa se perturbar o meu descanso Cai pro pau mano Vem tranquilo Vem tranquilo Se afoba não Caraca eu estava defendendo mano O cara está puto demais Calma calma Pegadinha Caraca Caraca mano Deixa eu me curar velho Na moralzita Nossa O cara é muito grosso Tem que me curar com o S Bem mais rápido Enquanto eu tiver S pelo menos Vixe Vixe Amarelo Eu esquivei errado Toda hora eu esquivo errado Para de macumbar aí meu querido Vixe Sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Que coisa boa não é mano Ah né Ele só ficou macumbado só Reduziu o dano Primeira morte vindo agora Caraca Caraca eu estava defendendo mano O bicho roubaro na preuda mano Oh my god Agora somos só nós dois Beleza 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 Tem mais alguma surpresa que eu devo saber aí de você meu querido? Hum Hum Pelo menos Não 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 pra defender mano. Tem que só esquivar. Na verdade quase nenhum dá pra defender. Será que Zang Shazam terá sua primeira morte? Ou será que não? Ah, eu acho que sim. Ah, agora eu morri, agora eu morri. Nossa, eu vi minha morte ali. Aí agora a gente sobe aqui. Vem pra cá. Por favor, não morra, cidadão, que você caiu sozinha. Vamos lá, bonde. Vamos que é tua. É o bonde do Shazam, caralho. Ai, ai, ai. É o bonde do Shazam, caralho. Me enfrente, criatura bestial. Eita, caralho. Se você derrubar todas as pilastras, a gente cai aqui e morre todo mundo, né? Ah, se você tá batendo os dois no tempo, não vale, velho. Ah, haha. Tem que ser fatatas, né? Oério? Parece que eu já dei um. Ah, mas não se derrubar essas piladas pra você. Ele vai invocar a macumba. Nossa. Bicho grosso. Não. Guarda da Sepultura. Oh, não. Guarda da Sepultura foi derrotado. Ai, velho. Eu tô aqui dormindo, mano. Eita aí Scarlet. Venceremos isso juntos. Como dois clérigos fariam. Fireball. Não tira nada. Esquece. Falta um teco. 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 Vai Scarlet. Eu distraio ele. Você bate. Vai Scarlet. Scarlet eu não aguentarei por muito tempo. Não ouse fazer isso com ela. Ela é apenas uma clériga. Morra, criatura. Oh, yeah. A estratégia foi um sucesso. Dá um contábil com a minha astúcia. Ih, rapaz. Tente perna esquerda, então tente sangramento. Tente perna esquerda, mas parte de trás. Tristeza em frente. Vara pau, portanto fadiga. Cuidado com lágrimas. Zegnub. Eu sou mesmo, velho. Anel do rei. Ok. Então, esse aqui é o rei Vendrick. O cara que tentou fazer o que eu estou fazendo. Só que ele desistiu na metade do caminho. Então, ele ficou assim. Ela tem falado que tente perna esquerda. Será que eu consigo matar? Eu duvido. Porque ele está com uma defesa absurda. Você tem que pegar um item específico para reduzir a defesa dele. Senão você não consegue fazer nada. E, tipo, estou batendo. Nada acontece. Mas ele é um boss. Ele não quer brigar comigo. Vocês virem aqui com almas de gigantes para bater com ele. E, tipo, estou batendo. Então, agora tem que voltar, né? Não tinha nenhum caminho por ali, então. Fica aí umas 36 horas. Talvez tire 1% do HP. Pois é. Então, vamos voltar. Tem que teleportar agora, se eu não me engano, para... Ah, esqueci. Beleza, já estou perdido. Sei que eu tenho muita alma para gastar. Eu acho que é para flores dos gigantes caídos, eu acho. Ai, velho, que saco, mano. Na moral, velho. Olá? O lugar é meio vazio aqui, né? Vixe, tem um monte desses bichinhos aqui. Não sei se provavelmente causa petrificação. Alguma coisa do tipo. Não sei se não, não ia brilhar à toa. Deixar uma fogueira no meio, parece. Oh, yeah. Como que eu chego a esse? Não tem como. Ah, tem. Top. Bom, deixa eu voltar a ser humano aqui. Deixa eu voltar a ser humano aqui. Você não pode lutar contra o poder da lança, meu caro. A lança é a arma superior. E aí. A pergunta que eu faço é, o que está acontecendo nesse carro? Cuidado com o resgatar, miserável, em frente. Por que você quer cuidar do gavião para matar, ué? Não, por favor, não venha a me. Nada de bom vai vir aqui. Só me deixe alone, por favor. Deixe este lugar e deixe-me em mim, porque eu não vi nenhum erro antes de você. Por favor. Só me deixe. Por favor. Por favor. Então tá. Para que você quer cuidar do dragão? Para matar, ué? Por que quer ter um osso de dragão gigantesco que não pudesse para matar? Recue, 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 recue. Não se atreva. Ah, eu me atrevo. Pelo motivo de entretenimento. Pelo visto, eu soltei o negócio do cara lá. Por que você faria uma magia que é desativada com uma alavanca do outro lado da sala? E aí, meu querido, tudo bom? Ele quem? Um dragão? Vixe, maria, velho. Achei que era o dragão que eu tava vindo, era você, né? Este calango é gigante. Bola de fogo. Gol, kakio no jutsu. Ih, rapaz, minha lança tá quebrando. Pera aí, deixa eu reparar minha arma aqui, meu consagrado. Esteja morto. Morre. Eu ia falar que este bicho ia abrir a porta. E provavelmente ele vai quebrar o cenário inteiro que tem em jaula aqui se ele ficar batendo muito pra lá. Então, temos que brigar com ele aqui. Beleza. Mas não consigo quebrar nenhuma jaula. Já é alguma coisa. Skaven e suas abominações. Caraca, cara. Tá putaz quebrando tudo, velho. Calma. Está trancado. É óbvio que está trancado, né? Não tem nenhuma fogueira, velho. Essa região aqui. Não, meu filho. Para de bater no bicho aí, velho. Sai fora. Quer matar a gente? Puta que pariola, meu querido. Ah, mas que maravilha, né, velho. Vadiu todo mundo agora. Que timing perfeito. Ah, beleza. O cara tem o terceiro olho ali. Ele soltou uma magia sabendo que ia atrás dele e matou.